O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores com média de altura igual a 1,80 metros. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,20 metros mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metro do novo grupo? Aí você tem os itens. Muito bem amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para este problema. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Bom, o enunciado pede a média de altura em metro do novo grupo. Eu vou trabalhar com centímetros para facilitar os cálculos, mas no final a gente vai exibir a resposta em metro. Observe que inicialmente o preparador físico tem à sua disposição 20 jogadores e a média de altura deles é 1,80 metros. A gente sabe que cada metro corresponde a 100 centímetros. Então para transformar de metros para centímetros a gente multiplica por 100. De maneira que é muito fácil dizer que 1,80 metros é o mesmo que 180 centímetros. Basta multiplicar por 100. Da mesma forma, quando a gente tem aqui 0,20 metros, bom, multiplicando por 100 é muito fácil para a gente dizer que 0,20 metros é a mesma coisa que 20 centímetros. Eu vou fazer as contas utilizando centímetros porque fica mais fácil. Depois a gente transforma o resultado para metros no final. Bom, ele disse aqui que a média de altura dos 20 jogadores inicialmente era de 1,80 metros, isto é, 180 centímetros. A gente sabe que a média aritmética corresponde à soma dos valores dividida ali pela quantidade de valores. E no caso a gente vai trabalhar com 20 valores. Cada valor corresponde à altura de um jogador. Adicionando esses 20 valores, que eu indiquei por x1, x2 até x20. E depois dividindo por 20 a gente encontra a média aritmética deles. Que neste caso a gente sabe que é de 180 centímetros. Beleza? Tranquilo? Agora observe o que eu vou fazer com essa igualdade aqui. Eu vou multiplicar por 20 dos dois lados. A gente pode fazer isso. Do lado esquerdo, esse 20 aqui, cancela com esse 20 bem aqui. E o que sobra? Sobra apenas a soma das alturas dos 20 jogadores iniciais. E do lado direito, 180 vezes 20, quanto que é? Essa conta é muito fácil. A gente multiplica os números naturais sem os zeros. Depois a gente coloca esses dois zerinhos aqui. Veja que duas vezes 18 é 36. Aí eu escrevo mais dois zerinhos. Então o resultado é 3.600. Então a soma das alturas dos 20 jogadores iniciais é igual a 3.600 centímetros. Só que um desses jogadores foi substituído porque ele sofreu uma contusão. E o novo jogador que entrou no seu lugar era 0,20 metros mais baixo que ele. Isto é, 20 centímetros mais baixo que ele. Aí eu te pergunto, como é que isso afeta a soma das alturas dos jogadores? Se você substituir um jogador por outro que era 20 centímetros menor, bom, isso diminui em 20 centímetros a soma das alturas de todos eles. Então com a substituição, houve uma redução de 20 centímetros na soma das alturas dos jogadores. Fazendo 3.600 menos 20 você encontra 3.580. É claro, você ainda tem 20 jogadores, então você deve dividir a soma por 20 para encontrar a média aritmética. Dividir 3.580 por 20 é muito fácil. Para começar a gente pode simplificar o cálculo cortando esse zerinho com esse zerinho. A gente está dividindo em cima e embaixo por 10. E dividindo 358 por 2 você encontra 179. Isto é, a nova média aritmética corresponde a 179 centímetros. E é claro que isso corresponde em metros a 1,79 metros. E portanto o item correto é o item C de casa. Hora da revisão. O técnico tinha à sua disposição 20 jogadores e a média das alturas desses jogadores era igual a 1,80 metros, que é o mesmo que 180 centímetros. Isto é, somando as alturas dos 20 jogadores e dividindo por 20, a gente encontrava ali 180 centímetros. A partir disso a gente pôde determinar que a soma das alturas dos jogadores em centímetros correspondia ali a 3.600 centímetros. Para tanto a gente multiplicou 20 vezes 180. Só que um dos jogadores foi substituído por um jogador mais baixo, 0,20 metros mais baixo. Só que 0,20 metros é o mesmo que 20 centímetros. Então a soma das alturas dos jogadores do time após a substituição diminuiu em 20 centímetros. Eu subtraí 20 aqui, subtraí 20 do outro lado também. 3.600 menos 20 dá 3.580. Só que a gente continua com 20 jogadores. Então a gente pega essa nova soma e divide por 20 para encontrar a nova média aritmética. Dividindo 3.580 por 20, a gente encontrou 179. 179 centímetros era a nova média de altura em centímetros, claro. Dividindo por 100, a gente encontra o valor em metros. Isto é, 1,79 metros, item correto, item C de casa. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você resolveu de uma maneira diferente, você pode deixar um comentário explicando como você raciocinou. Caso você queira ter aulas particulares comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726 5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!